E também, agora sim, se você me permite, gostaríamos de mostrar esta imagem. Olha isso, Passaia. É assustador. Meu Deus. Quem observa esse acidente tem certeza que a pessoa não sobrevive. Ou pelo menos se machucou muito feio com esta batida. Olha o que acontece. Olha isso, gente. É um verdadeiro milagre. Realmente um verdadeiro milagre. Este homem saiu ileso. Ele ainda pega o tênis. Exatamente. Ele ainda pegou o tênis que tinha ficado preso. Ele pegou o tênis. E aparentemente, sem maiores ferimentos, Passaia. Isso que é mais surpreendente. Porque ele sai andando. Os braços estão bem. Não tem marcas de sangue. Nem no rosto. Nem nas pernas. Nem nos braços. Então, aparentemente, ele ficou bem. Claro, deve estar cheio de dor depois de um acidente desse. Cheio de dor no corpo. Mas, pelo tamanho, pela gravidade da batida, o prejuízo foi o menor possível. Porque ele sai ileso dessa batida impressionante. Impressionante, Passaia. Olha, vem aqui. Coloca desde o início, por favor. Vou mostrar algo que eu percebi. Talvez você de casa também. Quando o carro bate, certo? Já cai aqui, ó. O tênis dele já cai aqui, ó. Já fica do lado de fora. Está vendo o tênis dele aqui, ó? Já está aqui. Já está aqui. Entendeu? Aí ele vai sair. Durante a batida toda, o tênis cai, fica do lado de fora. Ele vai sair e vai pegar o tênis. Impressionante como o tênis sai do pé dele durante essa batida e cai aqui. Eu dei o detalhe do tênis para você ver que tudo mexeu dentro desse carro. Tudo, tudo. Mas o cara conseguiu sair com poucos arranhões. Se salvou. O que ele vai fazer com essa segunda chance? Tomara que tenha um pouquinho mais de juízo e corra menos, porque estava em alta velocidade. Legenda por Sônia Ruberti